Agora vocês vão conhecer o meu MB. Quem? Quem é MB? Quem? Quem? Ele tem 41 anos. Ele é pai do Antônio e do Pietro. Ele é de Niterói. Me enfraqueceu quando eu falava às vezes que ele é botafoguense. E também ele é um super craque na ficção. É. É, que entre Tufão Murilo e Benício. Benício! 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 Vamo a família aqui, garota. Apresentar? Pode. Deixa eu contar para vocês o porquê que eu chamo... Eu vou ficar com vergonha agora de falar, todo mundo aqui da minha família. Eu não sabia disso não. A gente fala essas coisas achando que ninguém vai ver. E agora eu tenho a certeza que tá todo mundo belhando. Tua família tá aí também? Já não tá lá. Pô, então é comigo mesmo, né? É, o bagulho é contigo. Mas não tem nada de confidencial, tá aqui aberto o jogo. Tá aqui pra você ver. Nossa, eu tô aqui com o coração a mil por hora, tô achando que era só um papinho depois de uma gravação. Mas é um papinho. Então vamos lá. Vamos começar então, tipo, conhecendo você nos seus cantinhos preferidos lá de Niterói, pra gente poder bater um papo melhor. Roda aí, VT. Boa tarde, Xuxa. Oi, Murilo, tá aí no palco. Ó, eu sou o Zé Maurício, eu moro aqui em Niterói. Conheci o Murilo há décadas. Aqui é o bairro que a gente foi criado. Um bairro residencial, muita casa, muito cachorro. A gente andava aqui de bicicleta por esse bairro todo. Eu sou o Serginho, amigo do Murilo, de infância. E a gente tá aqui num clube onde a gente passou grande parte da nossa infância. Aqui em Niterói, a gente se conhece há mais de 40 anos. Tô aqui na área de piscina do clube, onde a gente aproveitou bastante aí, várias brincadeiras, a galera toda se divertia. Vou revelar aqui a história de Tufão. Olha aí. Aonde Tufão começou? Tufão começou lá, ó, no gol. Murilo era um bom goleiro. Engarrava direitinho. Estamos aqui no calçadão de São Francisco. A gente vinha pra cá, comia uma pizzazinha todo domingo. Olha quem tá aqui comigo. Rude Paludo, que presenciou todos os nossos momentos aqui nesse lugar. Com certeza, Murilo. Um grande abraço pra você aí. E apareça em Niterói. Não esquece a nossa terrinha querida aqui. Apareça aqui com o meu apítico com a gente. Hum, galera. Bom, né? Serginho não contou daquela Copa, aquela história daquela Copa. Você sabe que era o terceiro reserva, né? Goleiro. Terceiro reserva goleiro. Nunca joguei na minha vida. Terceiro reserva. E aí, teve uma mini Copa do Mundo, que aí eu tive que jogar, né? Porque eram quatro goleiros, eram quatro países. Então, um país eu fui da Itália. Eu e Serginho. E eu lembro muito. Você deve ter esquecido disso. Eu numa falta. Aí tava ali a barreira. Aí Serginho falou assim, chegou pra mim e falou assim, ele vai jogar por cima. Eu falei, não, pode deixar. Eu só fiz assim, ó. O cara jogou por cima, foi gol. Serginho quase me matou. Eu falei que ele ia jogar por cima, eu tava até vendendo o canto. Mas o talento dele, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que dá pra mostrar, assim, em alguns vídeos que os amigos fizeram. Porque ele sempre foi esse MB, esse muito bobo. Olha só esses vídeos aí. Mostra pra gente. Oi, Xuxa. Meu nome é Henrico Pedroso. Eu sou amigo do Murilo Benício desde a infância. E eu separei alguns vídeos caseiros que a gente fazia quando era criança. Esses vídeos, eles foram filmados, acho que foi em 1987. Eu tinha 17 anos e o Murilo, 16. E normalmente a gente chegava do colégio, a gente passava um na casa do outro, combinava de gravar uma bobagem qualquer, escolhia uma trilha, a gente escolhia uma locação, se ia ser na casa dele ou na minha casa, a gente inventava uma história e gravava. E a gente sempre buscava músicas, uma trilha que tivesse a ver com uma dança maluca, e a gente se caracterizava. Então, nesse vídeo, a gente se vestiu, o Murilo botou uma peruca horrorosa, eu vesti uma roupa de mergulho que mal cabia em mim, e a gente começou a dançar. E no meio do vídeo, a gente resolveu tirar o figurino, e eu me prendi na roupa que eu não conseguia tirar, a peruca do Murilo saiu, a minha dentadura voou e a gente começou a rir. Vocês sabiam que o Murilo Benício já teve os seus momentos Xuxa? Veja para o Xuxa te contar um segredo, Xuxa. Xuxa, me conta o segredinho aqui. Depois a gente conversa com isso. Mas olha, o ano está sendo ótimo. Bom, nesse aqui o Murilo se revela ser o Maguilo. Maguilo, continue falando. Ai, gente, tira isso. Bom, a Lua, quando ela está mediante aos astros, ela tem uma postura que... rola o clima. Eu queria explicar esse Maguilo, do desenho Maguila ou Gorila. Então, eu sempre chamava o Murilo de Maguila, e tinha até uma musiquinha que a gente cantava quando ele chegava, que é Maguilo, Murilo, Murilo, Orcei. Maguilão, Maguilão. Ei, 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 urrou. Aí ele falava, uhul. O bacana do Murilo é que ele continua a mesma pessoa, super acessível, super amigo. Fico muito orgulhoso da gente manter essa amizade viva, mesmo com a distância. Eu estava escrito nas estrelas que rodam na órbita, decadentes ou não, que você era para estar onde é que está fazendo... Você tem alguma coisa sua, assim? Porque adolescente a gente faz qualquer coisa. Tu tinha dinheiro para fazer isso, tu acha que eu tinha lá em Santa Rosa, ou em Mito Ribeiro, amor? É isso aí que eu acho que é o patrimônio maior, são esses amigos que você tem a vida inteira. Porque esses que te conhecem mesmo, entendeu? Ficava o nosso trio ali. Zé não estava ali por um acaso, né? Porque às vezes Zé também se enfiava ali. Eu, Serginho e Henrico, estavam o tempo inteiro fazendo besteira. Você também tem outros amigos e a gente quer mostrar um vídeo também para você de outros amigos aí. Hoje, sábado, véspera do Dia dos Pais e a gente está aqui para falar do Murilo Benício, meu pai, famoso tufão de Avenida Brasil. Murilo Benício Ribeiro nasceu há 41 anos na cidade de Niterói. Ainda pequeno, assistiu ao filme Luzes da Cidade, Charles Chaplin e resolveu ser aquilo que via na tela, mesmo sem saber o que era realmente. Na adolescência, foi para os Estados Unidos estudar cinema e viveu um período inesquecível. Na volta, ingressou na oficina de atores da Globo e assim começou sua longa carreira. Na TV, varreu muitos aplausos logo com seu primeiro personagem, o Fabrício, da novela Fera Ferida. E de lá para cá, a cavalo, de carro ou a pé, vem alegrando por onde passa, seja no Brasil ou mundo afora. Já fez um pouco de tudo na TV, no teatro e no cinema. De jogador de futebol a torcedor fanático, de mocinha bandido, de filho amado a outro nem tanto, irmão, sobrinho. Murilo já foi até Deus. Como namorado, marido ou amante, viu grandes paixões. Mostrou que quando é um, não é pouco. Que quando é dois, é bom. Mas que quando é três, é bom demais. Sua própria imagem não é tudo e está sempre mudando. Em nome de seus personagens, já foi capaz de raspar a sobrancelha e até mesmo serrar um dente. Murilo é um ator para toda hora que dança conforme a música. Está sempre dando um banho de atuação. Sabe fazer rir da mesma forma que faz o público chorar. Na vida real, além de grande irmão e amigo, é acima de tudo o filho amado de Mário e Berenice e o paizão do Antônio e do Pietro. Então eu queria desejar a Feliz Dia dos Pais porque eu sei que ele é um pai maravilhoso, carinhoso. Fica toda hora perguntando como é que está a minha filha e vai me dando toques sobre paternidade. Então, é um cara muito especial e tenho muita sorte de ter encontrado ele ao longo do caminho e poder fazer um trabalho assim tão especial como é a Avenida Brasil. Cauã, obrigado, cara. Cauã, cara, muito legal. Mas o que eu queria dizer é que não é só tem um Cauã aqui para falar das conquistas que ele teve nesse tempo com muitos amigos e que já está na cara que a gente, quando te conhece, a gente se apaixona por você. Está bom? Porque tem muitas mulheres que se apaixonam demais por você. Calma. A última entrevista que eu fiz com ele, eu falei para ele assim, me dá uma frase. Ele falou assim... Durmas comigo e serás mãe. Durmas comigo e serás mãe. Eu fiquei assim, ó. No ato. Olha, que cara. Aí a Xuxa gamou. Aí eu gamei. Me apaixonei, levei ele para a minha casa, mas ele não aguentou os passarinhos. Ficou apaixonado mais pela Maria, pela comida. Aliás, eu não conheço o sítio, tá? Estou olhando para a namorada aqui, seriamente. Eu não conheço o sítio, tá? Ó. Me pergunta se conheço ele há tanto tempo, se ele me convidou alguma vez para o sítio. Fala assim, sábado e domingo eu estou no sítio, tá, Xuxa? Tá. Sábado e domingo você pode vir aqui em casa, minha mãe, alguma coisa, porque ele tem um carinho pela mãe que é uma coisa muito fofa. Que eu vou contar por que foi isso. Minha mãe tem Parkinson, como todo mundo sabe, mas só que ela estava num estágio, assim, melhor, quando você a conheceu. Ela ainda ficava em pé, conversava. Normalmente. Aí ela disse, foi explicar que uma vez ela foi no circo de Soleil e estava a Sasha aqui, eu aqui, minha mãe aqui. E no início tem aqueles palhaços que ficam ficando no meio, conversando com a gente. E fica brincando, comendo pipoca. O palhaço veio passar, minha mãe fez assim, com o pé. E o palhaço, pum, caiu, levantou, olhou para mim e para a Sasha. Imagina que vai olhar para aquela senhorinha com uma cara assim. Ela lá sonsa. E aí, a Sasha assim, e eu, olhei para minha mãe e vi, ah, tá. Tipo, vai, vai, pode dizer que sou eu, vou dizer que é minha mãe. Aí ele, toda hora, e aí, como é que está a assassina de palhaço? Está bem? Essa lembra que virou apelido assim, carinhoso, assassina de palhaço. E volta e meia, novela e tudo, ela, com uma grande dificuldade agora para falar, ela me chama assim, com o dedinho, tem que chegar pertinho dela e ela aponta assim, assassino de palhaço. Ela se lembra ainda, sempre quando ela te vê ali. é muito fofa. É muito fofa. E eu sei que você tem essa relação com a minha mãe, mas eu sei que você também tem uma relação muito bonita com a dona Berenice, que está aqui, com essa carinha linda. Né? E eu queria que eu rodasse o VT para que a coisa fosse explicada de uma maneira não assim, por ele. Por favor. Na infância, Murilo me deu muito trabalho, mas trabalho mesmo, porque ele adquiriu uma gagueira, assim, com oito, nove anos, e eu sabia que era emocional aquilo, aquela gagueira. E ele era um menino lindo, ele foi muito lindo, e me dava uma pena de ver um menino tão bonito, com aquela dificuldade de se comunicar, mas gaguejava muito. E um belo dia, ele chegou para mim, devia ter 11 anos, gago, gago, falou assim, mamãe, eu quero ser ator. Aí matriculei ele numa escola de teatro no Rio, e ia duas vezes por semana levá-lo. Nunca pensei que o Murilo fosse ser ator. O Murilo tem sido, para mim, um presente que Deus me deu. E há dez anos, enfrentando uma doencinha chata, ele tem sido meu anjo da guarda. Quando eu descobri, em 2002, a doença, eu tenho um filho que é médico, eu morei em Florianópolis, um médico chamou, dizendo que não tinha nada a fazer, porque eu ia durar mais dois meses, e fechou. Por intermédio da Ana Maria Braga, que ela tinha acabado de sair de uma situação difícil em São Paulo, o Murilo ligou para São Paulo, e para a Ana Maria, pai, o nome do médico, pai, o tudo, e eu comecei a tratar o médico da Ana Maria Braga. E o Murilo sempre ali, meu anjo da guarda, sempre do meu lado, me dando força, entendeu? Um espetáculo. Se não fosse os filhos, eu não estaria aqui não. agora a gente começa a entender mais essa coisa que você passava lá não era para me ver, era só para ver a mãe, só para dar um oi. É essa coisa de família que você tem muito forte. Mas não foi só esse VT que a dona Berenice falou, não tem uma outra coisa que ela fez, porque me parece que é uma coisa de família mesmo. Porque esse daí, quando conversa comigo, ele sempre tira sarro de mim. Eu acho que deve ter assim, os irmãos também, todos eles devem ser desse jeito, ou o pai, ou ela, mas ela vai tirar um sarrinho teu e é isso que eu quero ver agora, porque isso está na família. Vamos lá. Múdilo sempre gostou muito de imitar as pessoas. Uma pessoa que ele gostava de imitar e de escutar era o Sidney Magal. E a gente morria de rir, ele fazendo, não é que ele colocava roupa nem nada, ele imitando aquela voz do Sidney e cantando aquelas músicas do Sidney Magal. E matava a gente de rir, com essas coisas de imitação. E gostava muito de cantar a música do Sidney. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, sei lá, mas aí não sei mais não. Isso é com ele, manda ele imitar aí no programa. Ela pediu. Marcos, cadê você? Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar. Ela é bonita, seus cabelos, ela tem que ler. E o seu corpo faz meu corpo delirar. O seu olhar desperta em mim uma vontade de enlouquecer, de me perder, de me entregar. Quando ela dança, todo mundo se agita, e o povo grita o seu nome sem parar. É a cigana, a Sandra, a Rosa, a Madalena. É a mulher com quem eu vivo a sonhar. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar. Ela é bonita, seus cabelos muito dançam que... marcou, a gente devia ter mesmo com a peruquinha e tudo. Eu cantei, mas eu achei que, sei lá... não ia ficar bom. Esse também faz parte de pré-adolescência, época mais complicada da vida de qualquer ser humano. Aquela época ali que você viu na tela, ele apareceu também na minha vida, foi ali, né? A gente vivia uma pré-adolescência, adolescência juntos. Pré-após. Esse é cantor, de verdade. É por isso que veio cantando, né? Na farofonça. É, ela disse a farofonça. Tu botava a florzinha e... Não, também isso aí é... Isso aí é delícia. Isso aí é fantasia da minha mãe. Não, ela disse que você botava a peruca, botava a florzinha e fazia. Ela queria que tu fizesse isso e tu não fez aqui pra gente. Isso você devia fazer. Não, mas eu tenho para que é mentira, daqui a pouco vem uma peruca e botar. Não, eu lembro o que você fazia. Não, não, não. Eu lembro, eu lembro. Ele fazia. Ele fazia, não era excelente. Ele fazia bem. Ah, Deus. Muito obrigada, viu? Nem que seja, nem só pra dona Berenice. Vamos botar a peruca, o negócio. Ele vai ter que fazer isso. Olha aqui a água pra você, ó. Olha só, você ainda vai fazer pra dona Berenice, tá? Eu vou ser a Sandra Rosa Madalena lá com o cabelo preto, você vai fazer. Nem que a gente grave um vídeo caseiro e vamos mandar pra ela. Eu vou fazer isso. Eu gravo em casa, se ficar bom, eu mando. Ok. Ela me falou o seguinte, que você gosta de fotos e aí a gente tem um livro de... pra te dar de fotos. que a gente ficou sabendo que você não tem e que você adora a fotografia. Sabe o que eu já ouvi falar desse livro? Já ouvi falar? Já ouvi falar. Só falar, né? Só falar. Não, não tenho. Não tenho mesmo. Ah, já vem. Obrigado. Eu sei que você gosta de fotografia. Amo. Mas olha, tem outra coisa que também você ama e ama muito. Vamos ver se vê até aqui. Eu tenho quatro filhos. Eu chamava cada um. Não é por apelido, não. era por um nome carinhoso. O Murilo era Combinde. No meu aniversário, nós fomos festejar num restaurante lá no Rio. Eu, os quatro filhos, com a minha mulher e mais dois amigos. Aí, na entrada, eu fui com o carro dela, que é um carro cinza, e eu entreguei a chave pro Manobreiro. e ele me deu uma senha. Aí, entramos ao almoção, aí fizeram aquela palhaçada de cantar parabéns e tudo. Na volta, eu dei a senha pro Manobrista e ele foi apanhar o carro. Quando ele me trouxe o carro, era um carro escuro. Aí, eu falei pra ele, pô, cara, esse carro não é meu, não, cara. Aí, ele começou a rir. Eu disse, pô, tá rindo de quê, pô? Que palhaçada é essa? Aí, eles começaram a cantar parabéns. Nesse cantar parabéns, o Cacá, que é um amigo nosso, abriu a porta do carro e tava tocando o Zeca Pagodinho. Descobri que te amo demais, descobri você, minha paz. Aí, eu fui e abracei o Murilo, porque eu vi que era o presente que ele tava me dando. Eu gosto muito, muito de você. E pro Dia dos Pais, eu desejo muitas felicidades. Que você continue sendo o pai que você até hoje é. Falou? Um beijo. Tchau. Eles ficam sérios na televisão, né? Ele não é sério assim, não? Nossa senhora, esses dois aí. Eu falo uma coisa muito interessante sobre família, assim, que eu acho que eu tenho uma família imbatível. Todo mundo se ama, um ajudando o outro. eu acho que a única a única herança que eu queria deixar realmente pros meus filhos é eu disse uma vez numa entrevista sem perceber, mas eu acho que a melhor herança que eu vou deixar pros meus filhos a minha mãe me ensinou a sorrir pela simpatia que ela passa pra todo mundo os amigos que ela faz a gente até brinca a gente fala não descuida de mamãe que ela faz um amigo fica olhando ela, né? Ela tá num shopping você descuida dela já tá trocando telefone com a pessoa e o meu pai me ensinou a rir meu pai sempre foi o grande piadista lá de casa acho que o... é isso que eu falei tá vendo? são os dois eu aprendo meu pai é a minha família é bem espetacular mas deixa eu te falar eu tava lendo que você gosta também muito de Al Patino que você gosta muito de alguns atores assim mas o que realmente te inspirou na realidade foi Charlie Chaplin que até a gente botou o início no início a gente botou as imagens Charlie Chaplin que... eu tive o privilégio hoje em dia eu nem me preocupo se um filho meu é... não... se ele não é o melhor da turma isso é o que menos me importa o que me importa é se eles vão saber o que eles querem fazer da vida pra mim isso é o é o grande segredo é você descobrir o que você quer eu descobri muito novo posso, Alta é só pra te dar um presente uma coisa Capatino? Hã? Capatino? Bem melhor Capatino Ele falou que tinha teatro Bem melhor Capatino Pietro, por favor Cadê Pietro? Ah, meu amor Cadê Antônio? Antônio, vem com você Cadê Antônio? Antônio Peraí, garoto Calma, Antônio não vai entrar agora não Ele fica querendo assim tudo Olha só Tá bom Antônio, entra por favor porque eu quero conhecer a Kit A Kit morrendo de frio Oh, meu Deus Oh, meu Deus Olha só Entra aqui com o presente da Kit pra mim por favor Olha, meu Deus E esse cara não quer deixar o Dudu namorar ela já acabou Olha aqui Isso é da Kit Vou mostrar Não vai bater nela Fica aqui Me dá aqui Me dá aqui Deixa eu mostrar as coisas pra aqui da Kit Olha aqui Olha aqui, por favor Olha aqui, por favor Olha pra mim, por favor que eu tô aqui Pra Kit Pra Kit Olha esse aqui Olha esse aqui Um puloverzinho Não, parece um joaninho Pra Kit Agora esse aqui com as patinhas Ah, esse é o máximo Já pode botar agora Que ela tá morrendo de ferro Agora, peraí Peraí que continua Essa aqui é pra ela ficar aqui dentro Pra não ficar com frio Vem cá, Kit Me perua, né? As coisas que tá dando pra ela Não, eu gosto Eu gosto que ela tá dela Ela não em mim Eu já esperava alguma coisa Não deve ser uma coisa assim normal, né? A gente dá um negócio pra ele E ele dizer que tá Não, eu gosto Tudo é válido Vem todo mundo então pra cá Vem todo mundo Os amigos Vem os amigos e família Por favor, venham pra cá Porque é Família ali, ó